Olá, internauta ligado na TV UH News. Aqui Laura do Amaral com mais um Papo Direto. E o Papo Direto desta semana está recebendo o professor, mestre e doutorando em educação pela UFMS, Miguel Gomes Filho. O Miguel que é um grande parceiro e também apresentador da TV UH News. Olá, Miguel. Olá, Laura. Eu quero dizer que é um grande prazer recebê-lo aqui. E eu queria que de cara para o internauta ligado no Papo Direto, quem é o professor Miguel Gomes Filho? Olha, primeiramente eu quero agradecer o convite. É uma grata satisfação minha estar aqui. Eu fico lisonjeado com o seu convite, com o seu programa. Você é uma profissional muito competente. E a gente tem acompanhado aí a sua trajetória ao longo dos anos. Bom, eu sou Miguel Gomes Filho, sou natural do município de Fátima do Sul, na região sul. Vivi, na verdade, na zona rural até os meus 13 anos ali. Estudei em escolas, até o quarto ano primário, estudei em escola na zona rural. Depois, aos 13 anos, eu vim morar em Campo Grande, onde eu fiz meu ensino fundamental, ensino médio. Depois, fiquei um ano no Rio Grande do Sul, em Vale Vêneto, uma cidade próxima a Santa Maria. Retornando a Campo Grande, fiz a faculdade de filosofia. Então, eu sou formado em filosofia. Depois, fiz uma especialização em prática docente no ensino superior e uso das tecnologias. Uma outra especialização em filosofia clínica. Fiz o mestrado em educação e agora estou aí no doutorado em educação. Tenho trabalhado ao longo dos anos na função de professor, no ensino médio, também no ensino superior. Já passei pelos cursos de pedagogia, curso de direito, curso de administração. Atualmente, eu mantenho aí um vínculo com a rede estadual de ensino como diretor escolar. E também atuando aí como professor universitário e também numa pós-graduação em filosofia clínica, que é uma área nova dentro da filosofia clínica. Professor, quando surgiu a filosofia na sua vida? Quando você detectou esse interesse? Na verdade, a gente pode dizer assim que a filosofia não surge na vida da pessoa, surge uma coisa que nós chamamos de atitude filosófica. E essa atitude? Quando você identificou ou identificou que começou? Eu acho que essa atitude filosófica, eu penso que começou desde o ensino médio, quando você começa a ter uma certa criticidade, a questionar algumas crenças que antes você acreditava piamente, de repente elas começam aparentemente a ser contraditórias, você começa a se dar conta. Poxa, eu acreditava tanto nisso, agora parece que isso não tem. Você se lembra de alguma coisa nessa época que você começou a questionar? Às vezes a própria ingenuidade com relação ao mundo do trabalho, a ingenuidade com relação às amizades, você começa a se dar conta que tem algumas coisas que você precisa ter um processo de autoconsciência. E você, a sua origem rural já é uma origem humilde também, ingênua, diria. Sim, eu sou de uma família, na verdade eu sou o décimo de uma família, nós somos em dez, meu pai e minha mãe quase foram presos por formação de quadrilha. E eu fui o décimo de uma família muito pobre e a gente foi crescendo ali. Então, assim, claro, algumas ingenuidades de infância, você aos poucos foi rompendo isso à medida que fomos evoluindo no estudo formal, na educação formal na escola. E, claro, o ensino médio me ajudou muito a isso. Eu também tive uma parte de formação seminarística que eu fiz, fui seminarista pela Congregação dos Padres Palotinos por dois anos. E ali também eu já tive as primeiras iniciações a estudos ligados a filósofos, que me ajudou a ter uma criticidade um pouco maior na vida. Legal. Para quem não sabe, o professor hoje, ele foi convidado para tirar as dúvidas de quem está na rua, de quem está em casa, quem está assistindo, internauta, do que é filosofia, professor. Aí eu queria que mostrássemos, nós temos aí a Aline. Por favor, mostre a Aline, eu gostaria que você respondesse se a Aline fez uma questão, ela deu uma definição dela, de filosofia, do que ela pensa e fez uma pergunta. Vamos ver. Filosofia é o estudo da cultura, da sociedade, de antigamente. O que você perguntaria para um filósofo? Se Deus existe. Olha, Aline, de fato, você pode considerar a filosofia como estudo da cultura, do mundo antigo, mas não só isso. Isso seria o que nós chamamos de história da filosofia. Agora, a filosofia vai além disso. Eu falo que tem duas formas de ensinar filosofia. Uma é o filosofar, outra é a história da filosofia, e outra é o filosofar mais história da filosofia. Você volta à história da filosofia, você vai ao mundo antigo, você vai aos gregos, você estuda as culturas antigas, mas aproveita isso como um certo arsenal, como condições para você interpretar a realidade, colocar em xeque algumas coisas do nosso mundo atual. Estudar a filosofia simplesmente como a história da filosofia, localizada lá no passado, não teria a utilidade de te transformar em uma pessoa com atitude crítica, aquela que sai de uma atitude costumeira, que começa a questionar as crenças que você acredita piamente, que de repente você começa a perceber contradições e incoerências entre essas próprias crenças, exprimindo aí o que nós chamamos de desejo pelo saber. A pergunta dela também é uma questão da linha, acho que uma curiosidade de muita gente, né? Deus existe? Então, é uma pergunta um tanto complexa para a gente responder assim muito rápido. Do ponto de vista do filósofo. Nós temos na história da filosofia muitos pensadores que vão defender aí o fenômeno religioso e vai defender justamente a existência de Deus. E nós temos outros que vão questionar essa existência, né? Eu sugiro, inclusive, um livro de um filósofo chamado Urbano Zilis, que ele escreve um livro, Filosofia da Religião. Neste livro, Filosofia da Religião, ele pontua tanto o pensamento dos filósofos que se intitulam ateus, quanto aqueles que se intitulam crentes, né? Que acreditam. Então, na minha visão, enquanto filósofo Miguel, para mim, Deus existe. Agora, outros filósofos questionam a existência desse ser superior. Muitos postulam a existência dele. Então, nós não teríamos, assim, enquanto filosofia, um posicionamento único, se Deus existe ou não existe. Ele existe dependendo de quem faz esta interpretação e ele não existe para alguns que fazem uma interpretação também diferenciada. Legal. Professor, a Keila, a Keila perguntada sobre a definição e, para direcionar uma pergunta para você, ela ficou em dúvida, preferiu não falar. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nossa, difícil, hein? Cada um tem uma opinião diferente a respeito de um assunto, né? O que você perguntaria para um filósofo? Meu Deus, não tem nem ideia. É, Keila, de fato, cada um tem uma opinião sobre o assunto e, na história da filosofia, nós não temos uma definição única de filosofia. Nós temos várias definições. Nós temos a definição etimológica, que é a mais comum, que filosofia é amizade ou amor à sabedoria. Agora, diferente de outras ciências, como, por exemplo, geografia, geo, terra, grafia, descrição, biologia, bio, vida, logia, estudo da vida, filosofia, amizade ou amor à sabedoria. Onde é que pode estar o saber? Em todos os lugares. Então, como eu vou ter uma definição tão reducionista de uma coisa que tenta ser tão universal, tão ampla? De fato, faz sentido você ficar em dúvida de dar uma definição à filosofia por conta da amplitude dos seus objetos de investigação. Nós não teríamos na filosofia um único objeto de investigação, porque nós estamos trabalhando com o saber, com a sabedoria, e ele pode estar em tudo. Até nós podemos colocar que o objeto de estudo da filosofia é todo e qualquer situação problemática. Tendo cuidado de ter bem claro o que é um problema, o que deixa de ser um problema. Quando você diz, olha, eu nem sei, preciso não falar, eu também acho louvável a sua atitude. Wittgenstein, um filósofo contemporâneo, ele diz assim, quando não se tem o que falar, deve se calar. O fato da gente se calar diante daquilo que não sabemos é mais bonito, é mais sensato do que nos posicionarmos por achismo, por preconceitos, por opiniões que acabam por se tornar pseudos verdades como se fossem verdades. É isso aí, o papo direto de hoje aqui com o nosso consultor para assuntos filosóficos, Miguel Gomes, professor Miguel Gomes. E a gente vai dar um breve intervalo e já voltamos. E a gente vai dar um breve intervalo e já voltamos. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olá, internauta! Com vocês mais um bloco do Papo Direto com Laura do Amaral e a nossa consultoria com o professor Miguel Gomes Filho. E, de novo, ele continua respondendo as perguntas da rua desse assunto interessante e gera muitas dúvidas. O que é filosofia? Professor, vamos ouvir aí o que a Tatiane tem a dizer e se ela fez alguma pergunta. Filosofia? Ajuda aí! Bom, Tatiane, já que você pede ajuda, eu também acho que é uma atitude louvável. Diante daquilo que nós não sabemos, o melhor que se faz é procurar ajuda de quem já sabe para tentarmos suprir as nossas deficiências aí da aprendizagem e evoluirmos sempre. Te cortando um pouquinho, professor, essa foi uma questão que nós vimos muito na rua. As pessoas não sabem, não sabem falar, elas ainda não tiveram medo, elas falaram, não sei, não sei, ou tentaram. Por que essa dificuldade relacionada à filosofia? A filosofia, por muito tempo, ela está dentro dos redutos da academia. Isso faz com que não seja um saber tão acessível. Há pouco tempo que ela retorna ao ensino médio, em 2008, que foi publicada uma nova lei, tornando obrigatória no ensino médio. Então, é uma ciência, digamos assim, antiga, mas ao mesmo tempo um tanto quanto pouco propagada no meio social. Então, por isso, a dificuldade em compreender a filosofia. E depois há alguns mitos, alguns tabus ligados à filosofia, que filosofia é coisa de filósofo, que fica no mundo da lua, que não tem o que fazer, quer dizer, é uma coisa muito difícil. Então, já se popularizou esse pré-conceito com relação à filosofia de que é algo muito complicado, é coisa de outro mundo, é muito difícil. E não é por aí. Se a gente pega, por exemplo, uma definição de Marilena Schaui, que é uma filósofa brasileira muito importante, e ela escreve um livro, Convite à Filosofia, ela diz o quê? Que a filosofia é a decisão de não aceitar como óbvias, como naturais, como evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência, jamais aceitar isso sem antes haver investigado e compreendido. Então, é algo tão normal, tão natural, mas as pessoas, muitas vezes, colocam dificuldade onde não existe dificuldade. E, claro, isso para algumas pessoas é interessante. Quanto menos pessoas estiverem pensando, mais aquelas elites que estão no poder determinando todas as coisas, continuarão a exercer o domínio, porque nós teremos aí pessoas... A famosa massa de manobra. Pessoas com dificuldade de pensar, né? Então, essa questão aí de pensamento e existência, a Tatiana, ela fez uma pergunta, assim, um tanto quanto existencial. Professor Miguel, é possível não estar em mim? Bom, é claro que aí nós teríamos que responder essa pergunta à luz de alguns pensadores. Um dos pensadores que trabalha essa dicotomia, essa dualidade entre corpo e alma é Platão. Platão, ele cria um mundo que nós chamamos de mundo celeste e um mundo terrestre. E que, muitas vezes, a atividade filosófica para Platão é uma atividade espiritual. Você só consegue filosofar, só consegue pensar quando você libera a sua alma do seu corpo. Ou seja, você libera-se um pouco dos domínios do sensorial do corpo, e aí você evolui espiritualmente, logo você atinge o conhecimento da episteme, da ciência. Porque quando você está muito preso ao corpo, você fica só no limite da doxa. O que é a doxa? As opiniões, os achismos. Então, para Platão, é possível estar no corpo e não estar no corpo. Eu estou no corpo, mas, em parte, eu libero esta alma do corpo para que eu possa pensar. Por isso, ele acreditava que quem deveria governar era o filósofo. Ele defendia um governo da sofocracia. E aí, nós temos, a partir das teorias, da teoria platônica, da teoria das ideias, depois nós temos também correntes religiosas que vão defender algo muito semelhante como o espiritismo kardecista. Professor, o Arley, na rua, também perguntado, ele ficou na mesma dúvida. Meu Deus! Olha, você me pegou legal, hein? Olha, sinceramente, eu vou responder uma coisa que eu não sei. Verdade. A atitude filosófica surge quando você rompe a atitude costumeira. A atitude costumeira é quando você já tem respostas prontas, acredita em tudo e já acha que sabe. Acho que o melhor passo para você passar a saber é você admitir que não sabe. Mas, simplesmente, admitir que não sabe e permanecer na atitude de ignorante, aí não é legal. Eu acho que o primeiro vem o reconhecimento. Olha, eu não sei, eu ignoro isso, eu não sei isso. Aí vem o segundo momento. Bom, já que eu não sei, então agora eu vou procurar saber. Aí vem o desejo pelo saber. E, ao ser desejoso pelo saber, eu estou me tornando um filósofo. Então, é provável que hoje o Arley já esteja pesquisando o que é filosofia. É, se ele, de fato, não estacionou só na atitude de eu não sei e pronto, ok. Ele, de repente, a partir da provocação feita na rua, ele passou a procurar o saber e, de um saber, vai levar a outro saber. E aí haverá um processo de iluminação, vamos dizer, entre aspas, ali, da alma, né? A cura da alma, como diria Sócrates. Uma atitude filosófica. Uma atitude filosófica. Agora nós temos a Darlene, professor, que ela até ficou emocionada, se arrepiou ao fazer a definição dela do que é filosofia. O que é filosofia é uma... depende, porque ela tem várias formas de se expressar. Uma filosofia é um modo de vida, uma leitura, um estudo a mais aprofundado. Tem várias formas de filosofia. O que você perguntaria para um filósofo? Porque entre o mundo espiritual e o mundo real, é tão complicado. O que ele me diria? Nossa, eu gostaria muito de saber. Repiei. Darlene, eu acho que você está de parabéns. Na verdade, a filosofia é isso, é tudo isso que você falou e muito mais. E você não está nem tão sozinha nas suas definições. Marilena Shawi, que eu já disse anteriormente, ele fala que a filosofia, ela fala que a filosofia possibilita uma visão de mundo. Ela fala que a filosofia pode ser uma sabedoria de vida, que quanto melhor a visão de mundo, mais sábio você vai ser na vida. Ela fala que a filosofia pode ser esse esforço racional para conceber o universo como uma totalidade ordenada e dotada de sentido. E ela também fala que a filosofia é uma fundamentação teórica e crítica dos conhecimentos e das práticas. E aí, nessa última definição, é que ela vai falar que é a mais abrangente. Então, veja, são várias as definições. Existe, inclusive, uma definição clássica que diz assim, eu vou citar o latim e já em seguida dou a significação para vocês, que filosofia é ciência rei per últimas raciones. Ou seja, a filosofia é a ciência das causas últimas e primeiras de toda a realidade. Se ela é a ciência das causas últimas, ela está no fim. Se ela é a ciência das causas primeiras, ela está no início, no princípio. E se é de toda a realidade, então é de tudo. Então, claro, fica muito difícil eu falar de tudo num pequeno espaço. Toda tentativa de definição vai ser uma espécie de redução para caber na definição que eu estou dando. Certo. Professor, e a pergunta dela, entre o mundo espiritual e o real, é tão complicado? Por que a Darlene pergunta? O tão complicado já é por conta da Darlene, porque algumas pessoas não complicam. As complicações, muitas vezes, elas existem a partir dos posicionamentos subjetivos. Para algumas pessoas é um fenômeno tranquilo essa questão do material, do espiritual. Para outras, não. Então, a luz da historicidade, ou seja, da interpretação que a Darlene deu sobre os fatos que ela viveu, ela complica isso. Para outras pessoas, talvez isso seja a coisa mais simples e tenha outras complicações um pouco, até mais agravantes. É isso aí. Nós ficamos no segundo bloco. Termina aqui. Aguarde aí. Nós já voltamos. Aproveite para acessar www.uhnews.com.br e veja as principais notícias do dia. Vamos direto ao ponto. A tecnologia da informação é fundamental para o desenvolvimento da sociedade? Bom, se você respondeu que sim a esta questão, está no caminho certo. Aliás, está na sintonia da Itel Informática, uma das maiores empresas de prestação de serviço de informática no mercado competitivo do estado de Mato Grosso do Sul, e que há mais de 15 anos oferece serviços e soluções tecnológicas. Por ser uma empresa de referência na área de tecnologia da informação, confere a seus clientes produtividade e qualidade de serviços de alta performance. Hoje, contamos com um corpo técnico de profissionais altamente qualificados, alguns com mais de 10 anos de experiência. São mais de 480 colaboradores que ajudam a empresa a alcançar resultados cada vez mais ousados e inovadores. O portfólio de serviços da Itel é completo. Execução de projetos e assessoria em tecnologia da informação, análise e desenvolvimento de sistemas de informação, alocação de mão de obra qualificada na área de informática, suporte e assistência técnica e equipamentos de informática, digitalização e microfilmagem de documentos, licenciamento e uso de sistemas, serviço de processamento de dados para terceiros, locação de equipamentos com suporte técnico. Veja algumas ações e projetos de que a Itel Informática se orgulha. Todos os anos, aquecemos a vida de muitas famílias e entidades de apoio a pessoas carentes em Campo Grande, com a doação de roupas, agasalhos e alimentos por meio da campanha do agasalho. O Serviço Social da Itel realiza ginástica laboral, campanhas contra DSTs e o acompanhamento dos colaboradores afastados por problemas de saúde. Por meio de uma parceria com o SESC, todos podem desfrutar de uma grade de benefícios. Ainda convênio com farmácia, que oferece descontos especiais em medicamentos. Em 2010, foi criado pela empresa o Projeto Acordar. Uma iniciativa que visa a distribuição de alimentos, kits higiênicos e também computadores reutilizados, destinados à inserção digital de pessoas carentes. Já são mais de 10 profissionais com necessidades especiais empregados. Uma prova de que o esforço profissional só depende da força de vontade de cada indivíduo. Quando o jovem ou adolescente decide conquistar uma posição no mercado, a Itel Informática não só apoia, como lhe dá oportunidades. Plantar nos colaboradores hábitos saudáveis e que inspirem mudanças imediatas, como o descarte correto de lixo eletrônico, é exemplo de que preservar hoje faz bem amanhã. A Itel tem mais do que clientes, tem parceiros. Nossos convênios estão à disposição de todos os funcionários. Esta é Itel Informática. Uma empresa pronta para o futuro e presente no dia a dia de milhares de pessoas. Itel Informática. A Itel Informática. A Itel Informática. Olá, de volta aqui com mais um bloco do Papo Direto Hoje numa mistura de Partilhando Caminhos com Papo Direto Professor Miguel Gomes Filho, que continua, né, professor? O que o senhor está achando aí de responder as dúvidas da rua? Eu acho muito importante, né, porque toda tentativa de responder Nem sempre a gente responde tudo Às vezes a gente faz mais perguntas diante de algumas perguntas Este também é o papel da filosofia É surpresa tanta gente não saber o que significa ou não? Sim, dada a atual conjuntura da sociedade Nós identificamos que há muito mais um amor pela opinião O filodoxo do que filoso, o amor pelo saber E há muito mais a existência de uma acriticidade De uma não criticidade do que uma criticidade Talvez por isso que nós temos aí certos problemas sociais que não se resolvem E algumas elites se aproveitando disso para se manter no poder E manter a mesma estrutura, o mesmo status co-social E o aparecido, ele deu a sua definição, está correto? Filosofia, sinceramente eu não sei dizer Vou te dar uma ajuda, vou te dar uma ajuda de filosofia clínica Filosofia clínica é uma metodologia que aplica na clínica O ponto de vista de um filósofo Para amenizar as dores da alma E agora, o que é filosofia clínica? Filosofia é uma especialidade em uma área Também Já ouviu falar? Já conheço algum filósofo? Alguns O que você perguntaria para um filósofo? O sentido da vida Na verdade, assim, quando você falou para ele da filosofia clínica De fato, a filosofia clínica é uma especialidade nova Inclusive surgida no Brasil Na década de 90 com o professor Dr. Lúcio Pachter Ele faz uma aplicação da filosofia acadêmica A terapia do indivíduo O clínica do filosofia clínica Não é no sentido curativo Mas acaba sendo uma tentativa pedagógica De ensinar as pessoas a lidar um pouco melhor com o seu mundo interno A partir do momento que ela se dá conta de como ela é Ou seja, qual a sua estrutura de pensamento E o que ela já utiliza informalmente para resolver os seus problemas E a partir daí ela consegue harmonizar um pouco mais a sua existência neste mundo E essa dúvida do aparecido Qual o sentido da vida? O sentido da vida está muito atrelado à própria vida Dele, do aparecido Mas eu vou recorrer aqui a um filósofo chamado Jean-Paul Sartre Um francês Que ele diz assim Nós temos que ter um projeto de vida engajado na vida Quer dizer, eu tenho que ter um projeto de vida Para que a minha vida seja significativa Porque ele diz que nós estamos condenados a ser livres Só que a liberdade nos coloca diante do reino da possibilidade Tudo é possível Inclusive o nada E se nós não tivermos um projeto de vida significativo Eu posso cair nesse processo de nadificação Nesse vácuo existencial que Vitor Franklin chamava Esse vazio existencial, essa vida sem sentido E como ele era um filósofo ateu Ele dizia assim Tratem de fazer tudo o que tem que fazer por aqui Porque não tem nada depois da morte Então ou você tem uma vida significativa Ou você tem um projeto de vida engajado na própria vida Ou se você ficar esperando para que isso aconteça no pós-morte Isso é um tanto quanto complicado Então trate de encaminhar a sua vida de forma bem tranquila Tendo um projeto significativo Esse próximo caso é interessante Porque é uma aluna E a questão dela, ela falou Eu estudei, eu estudo filosofia e não sei definir o que é E aí ela teve que buscar ajuda até dos universitários Porque ela ligou para o pai Pai, olha no Google Como assim, professor? Por que ela estuda e não consegue definir? A falha nesse processo da educação, da filosofia? Às vezes nós temos pessoas, muitas vezes, despreparadas Com relação ao ensino de filosofia Apesar de ter se tornado uma disciplina obrigatória no ensino médio Nós, às vezes, ainda temos professores que fazem uma espécie de historiografia da filosofia Repete a história da filosofia e pede que dê conta do conteúdo ali numa prova Eu acho que a grande questão é ter claro para que a filosofia Marilena Schaui também diz assim Perguntaram certa vez a um filósofo Para que a filosofia? E ele respondeu Para não darmos a nossa aceitação imediata às coisas sem maiores considerações Então, isso é muito importante Então, à medida que eu volto à história da filosofia Que eu conheça algumas coisas Que me possibilitam um novo pensar Que me possibilitam uma nova atitude crítica Diante da vida e do mundo Eu não vou ser ludibriado Eu não vou ser enganado tão facilmente Mas é difícil a definição Agora, a prática filosófica A partir do momento que você começa a questionar as coisas Sobretudo a partir de três perguntinhas O que é? Como é? E por que é? Dificilmente as pessoas lhe enganam mais Isso, então, está faltando para os jovens Para a educação dessas crianças jovens? Falta Falta, muitas vezes, um processo de auto-compreensão De auto-percepção Que vai levá-lo a cuidar de si E a cuidar dos outros De forma um pouco melhor O Leandro tem essa... Ele fala que o filosofar é contradizer É isso? A definição dele está correta? Filosofia é filosofar É sempre contradizer alguma coisa que outra pessoa diz Eu me lembro do... Tinha um filósofo, eu só não me lembro o nome dele agora Mas eu estudei isso na escola Só que já faz muito tempo Filosofar não significa ser só do contra Significa, sim, dizer um não aos preconceitos Não às crenças Não ao que está posto Mas, em seguida, vem uma atitude positiva E quase que investigativa Bom, eu não acredito nisso Mas, em que eu acredito? O que é isso? Como é isso? Por que isso? Quer dizer, eu tenho que fazer uma espécie de negação Mas, eu não posso ficar simples e puramente na negação Eu tenho que ir além da negação Tentando compreender um pouco mais aquilo que Inicialmente eu tenha negado Para que realmente eu saia desse estado de crenças costumeiras E passo a ter uma atitude crítica Ou o que a Shari também chama de atitude filosófica Ele mesmo, o Leandro, ele fala essa questão Ah, eu estudei há muito tempo Tenho um filósofo famoso, mas eu não lembro Qual é o filósofo mais famoso e por quê? É, nós não poderíamos assim... Nessa questão, assim, de academia, das ruas Quem vem à cabeça quando fala em filósofo? Existem muitos, né? Eu acho que tem dois grandes filósofos na antiguidade Que é Platão e Aristóteles E que depois de Platão e Aristóteles A gente até brinca dizendo que não teve nada mais de novo O que se tem é uma complementação, uma ampliação, uma refutação Desses dois pensadores que criaram os grandes dois sistemas filosóficos do Ocidente Mas eu gosto muito de Sócrates também Nós temos, atualmente, eu estudo Michel Foucault Que trabalha com as relações de poder Eu não conseguiria dizer assim Olha, este é o mais importante Eu acho que todos têm a sua contribuição aí para a história do pensamento Legal, professora Para encerrar as perguntas da rua A Glaucia, a Glaucia que deu uma definição, como você disse Que é o amor ao saber, né? E ela faz uma pergunta interessante Como a filosofia vê a questão da depressão? É o amor ao saber Ao saber Vem dos gregos Os gregos tinham o interesse de explicar tudo de uma forma mais científica, filosófica E aí, como eles tinham esse amor ao querer saber tudo Eles acabaram criando a filosofia Glaucia, faz uma pergunta para o professor Miguel Gomes Que está em estúdio Filósofo, filósofo clínico Faz uma pergunta para ele Como que a filosofia vê a questão da depressão? Que é um mal muito grande hoje na sociedade Bom, primeiramente, Glaucia Acho que é muito importante essa sua preocupação Existe, inclusive, um autor chamado Lu Marinoff Ele escreveu um livro chamado Mais Platão, menos Prozac Prozac é o fluoxetina, o antidepressivo Então, ela dizia assim Mais filosofia e menos antidepressivo Quanto mais as pessoas pensarem Quanto mais as pessoas entenderem Muitas vezes elas deixarão de estarem depressivas A depressão, muitas vezes, é um sintoma De várias situações que estamos vivendo na nossa existência E para algumas pessoas é a melhor coisa que acontece na vida dela Nem sempre a depressão deve ser vista como ruim Às vezes a depressão é justamente um pedido de socorro Olha, você está num ritmo tão complicado Que se você não der uma parada Se você não der uma olhada para você mesmo Você vai morrer logo Ou vai ter a vida extinta aí Então, por favor, olhe para você Se atente, presta atenção Tome cuidado Então, apesar de ser considerada o mal do sexo Se a gente prestar atenção no significado da depressão Na vida de algumas pessoas Pode ser muito importante Para que elas retomem algumas coisas Para que elas procurem outras causas Então, não adianta simples, puramente Medicar com antidepressivo Para que se resolva a situação Porque, às vezes, o medicamento Ele está repondo a química Que está faltando no organismo Mas ele não está buscando a causa Às vezes, a causa é um relacionamento afetivo falido Que a pessoa vem carregando há anos Ela se medica Ela cuida do sintoma Mas ela não cuida da causa Agora, professor, nós temos assunto aí Para, acho que, para vários Eu vou começar a trazer você de vez em quando Aqui para tirar as dúvidas da rua Eu preciso encerrar o nosso papo direto Com, na verdade, uma pergunta e uma consideração A pergunta é Qual a utilidade da filosofia E nas suas considerações Eu queria saber como está sendo a sua experiência Como um apresentador do Partilhando Caminho Que está bombando na internet Bom, quanto à utilidade da filosofia Ninguém se pergunta da utilidade de língua portuguesa Da utilidade de matemática Da utilidade de física, de química Mas na nossa sociedade Tende a ser útil Aquilo que me traz lucro e retorno imediato A filosofia, na verdade Ela não está tão preocupada com o imediatismo Ela está preocupada com construções Muito mais duradouras Muito mais perentes Mas eu vou responder a sua pergunta Não sendo original Eu vou responder a sua pergunta Sendo literal Conforme a Marilena Schaui escreve no livro dela Convite à filosofia Ela responde essa pergunta Da utilidade da filosofia Fazendo uma espécie de comparativo Se é isso, logo aquilo Então ela começa dizendo Se abandonar a ingenuidade E os preconceitos e o senso comum For útil Se não se deixar guiar pela submissão Às ideias dominantes E aos poderes estabelecidos For útil Se buscar compreender a significação do mundo Da cultura Da história For útil Se conhecer o sentido das criações humanas Nas artes Nas ciências E na política For útil Se dar a cada um de nós E a nossa sociedade Os meios Para serem mais conscientes de si E de suas ações Numa prática Que deseja a liberdade A felicidade Para todos For útil Então podemos dizer Que a filosofia É o mais útil De todos os saberes De que os seres humanos São capazes Agora Se nada disso For útil Então podemos considerar A filosofia inútil Tá Ainda tem um Dermival Saviano Ele diz que a filosofia É uma reflexão Rigorosa Radical E de conjunto Dos problemas Que a realidade Nos apresenta Se compreender isso For importante Para nós Então a filosofia É útil Agora se nada disso Tiver importância Para nós Aí sim Podemos considerar A filosofia inútil Na nossa vida E essa utilidade Toda aí De tanta sabedoria Agora Em um programa semanal Partilhando Caminhos Como está sendo Essa experiência Professor? Foi uma experiência Desafiadora Eu confesso Que a minha formação É na área acadêmica Ali de filosofia Eu não tenho Informação A área da comunicação Nem da televisão Então eu falo Que eu estou aprendendo Muito Com você Laura Com o Elias Da edição Com o próprio Eduardo Que é o nosso Diretor geral A gente aprende A cada dia Eu acho que Por mais que você Sabe muito Tem muito mais coisas Que você desconhece Do que aquilo Que você conhece Agora tem sido Muito gratificante Que eu tenho Convidado pessoas Que nos nossos Bate-papos Tem feito esclarecimentos Para a sociedade Sobre muitas coisas Que às vezes São tratadas Com tamanho Levianismo Com tamanho Preconceito E que Por conta disso Provoca muitas Discriminações E muitas dores Na vida das pessoas Então a partir do momento Que você conscientiza As pessoas Com uma clareza Um pouco maior Com uma verdade Com uma responsabilidade Com respeito Acho que você está Contribuindo aí Para um mundo Mais digno E mais cidadão Enfim Eu acho que é isso Que a gente Nós estamos tentando Fazer e buscando Com o programa Mas a cada momento Nós estamos tentando Melhorar É claro Com as contribuições Também dos nossos Convidados E de toda a equipe Que trabalha aqui Na TV UH News E você que está em casa Também pode Dar sua sugestão O seu palpite Tanto para o Papo Direto Quanto para o Partilhando Caminhos Acesse www.uhnews.com.br Pode mandar um e-mail Para contato Arroba uhnews.com.br E curtir a nossa fanpage UH News No Facebook Eu sou Laura do Amaral Com mais um Papo Direto Agradeço a sua presença E até semana que vem Transcrição e Legendas por Querida Criança